Você e um grupo de amigos estão apavorados porque estão sendo perseguidos por um maníaco assassino que não irá te deixar em paz até acabar com você. O que você faria para derrotar o assassino em todo mundo em pânico? É isso que iremos ver aqui nesse vídeo, os erros cometidos e o que eles deveriam fazer para derrotar o assassino em todo mundo em pânico. Mas antes, se você gosta desse estilo de vídeo e se você quer ver esse canal crescer bastante, se inscreve aqui no canal, ativa o sino de notificações e deixa o like que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. Feito isso, agora vamos para o vídeo. Começamos com a Dre fazendo pipoca, com um tempinho o telefone começa a tocar. Ela vai atender e ela nem sabe quem é e começam a conversar sobre assuntos do dia a dia. Uma coisa que eu queria entender é porque o porquê dessa pipoca está desse jeito, quem souber fala aí nos comentários. Ah bom, aí o assassino fala que quer ver como ela é por dentro. Aí ela fala, então olha a página 54, se fosse eu aí eu saia correndo para trancar todas as portas da casa. Mas bom, aí ela fala que o namorado dela vai chegar e que se ele não parar o namorado dela vai pegar ele. Aí ele fala que esqueceu, que ela esqueceu a porta dos fundos, esqueceu de trancar. Ela sai correndo para lá e aí a porta da frente toca a campanha. O melhor para ela fazer não era abrir a porta e eu também chamava a polícia e pegaria algo para se defender. Igual ela fez que ela pegou um taco de beisebol, só que ela cometeu um erro que foi abrir a porta e sair batendo sem olhar. Ela acabou batendo em uns garotos que estavam pedindo doce. Ela entrou novamente para dentro, mas o assassino já estava lá dentro da casa, na frente dela. E seria bem mais fácil se ela corrisse para a porta que estava atrás dela. E ela vem em cima lá na mesa algo para se defender, como bomba, arma e faca, mas ela decidiu pegar uma banana, que foi o certo. Até porque a banana possui fibras, potássio, vitaminas e antioxidantes e carboidratos, uma coisa ótima, né? Ela decidiu ir pela porta dos fundos e lá o assassino poderia ter pegado ela, mas ela consegue escapar e sair correndo. O assassino consegue alcançar ela e enfiar a faca no silicone dela e arranca. Depois disso ela sai correndo e vê o carro do pai e a mãe dela. Vindo em direção a ela e com certeza ela viu que o pai dela estava de olho fechado, porque ele estava fazendo um negócio com a mãe dela. Então, se você iria tentar encontrar uma pedra, eu ficaria com um taco de beisebol. Foi um erro ela ter largado e jogar no carro, mas ela é atropelada e lá o assassino finaliza ela. Logo corta para a Cindy e para o namorado da Cindy, o Bob, entrando na casa da Cindy pela janela, de surpresa. E lá eles tentam fazer umas coisas que vocês entendem, né? Mas acaba não dando certo e o Bob vai embora, caindo da janela por esse motivo aí. Logo depois aparecem eles na escola. O grupo de amigos ficam sentados em uma fonte de água. Aqui temos a Cindy, a Brenda e o Wei, que é o namorado da Brenda. Também tem o Bob, que é namorado da Cindy e tem a Buffy. E tem o Greg, que é o namorado da Buffy. E tem o short, que é irmão da Brenda. E ele não está na roda, mas ele é esse aí. Esse é o melhor rap que já ouvi, toca aqui! E eles relembram um dia que eles estavam de carro. Aí o Greg foi para a janela que tem em cima do carro e ficou lá bebendo e curtindo. Mas ele bateu a cabeça em uma árvore e perdeu o controle. E ele pisou na cabeça da Cindy, fazendo com que a Cindy chupasse um pirulito do Bob. E o Bob fica de olho fechado porque ele está gostando. E isso já é um erro porque quando você está dirigindo, você tem que prestar atenção totalmente na estrada. Sem perder a concentração. Mas então eles acabam atropelando uma pessoa. Aí eles descem do carro e ficam discutindo. E uma coisa também é que o cara que eles atropelaram estava vivo. Só que ele não percebe. Mas dá para perceber sim. Por causa que as pessoas que estavam viradas na direção do cara, que eles atropelaram. Dá para ver que o cara estava se levantando. E o cara que foi atropelado, ele estava falando que estava bem. O cara era para perceber que eles não estavam escutando. E tenta chegar perto deles para avisar ou bater palma bem forte. Para alertar os jovens. Mas aí o que acontece é que o Greg, que estava com a garrafa bebendo, ele joga para trás e acerta o cara que eles atropelaram. E então o cara desmaia. Lá Cindy tem a ideia de chamar a polícia. Mas o Greg fala que não é uma boa ideia chamar a polícia lá os prisioneiros. Porque lá os prisioneiros, você já sabe né. Então eles pegam o cara e colocam na mala. E ficam tentando fechar, mas não conseguem pelo motivo do cara ter acordado e estar tentando levantar. O que o cara podia fazer era bater na mala com a mão. Aí eles iam achar estranho e abrir. Ou quando eles estavam fechando, o cara poderia ficar deitado lá normal. E quando eles fechassem a mala, ele bater e falar que estava vivo. Aí os jovens iam tirar o cara e ir lá. Mas o cara fica tentando sair. E acaba que ele desmaia novamente. Aí chegando perto do rio, os jovens vão e jogam ele no rio. Mas o que eles poderiam fazer era cair fora dali e chamar a ambulância para o cara que eles atropelaram. Mas claro, sem dizer que foi eles que atropelou. Assim ficaria bem fácil e todos se davam bem. Até o mesmo cara que foi atropelado. E teria evitado tudo isso. Mas um tempo depois a Cindy estava na aula. E o assassino apareceu e a Cindy estranha. E ela olha para a cadeira dela e ela vê um bilhete. E lá tem escrito, eu sei o que vocês fizeram no Halloween passado. E ela lembra que estava com o Bob em um piquenique. Aí depois ela vê outro bilhete onde tem escrito, esse não, que vocês atropelaram o cara. E ela se assusta. E logo depois aparece ele no banheiro. E lá está o Greg e o Wei. E outros caras lá também. Todos vão ao chuveiro. Menos o Greg que ele fica lá treinando. E logo depois, ele quando para de treinar, ele vê uma foto no armário dele. Lá tem uma foto do pio dele. Aí ele fica bravo e vai atrás do Wei. Pensando que foi o Wei que fez isso. E lá a morte é a foto e todos ficam rindo por ser pequeno. E a Cindy fala que tem alguém atrás deles e que sabe sobre tudo isso. E ela deveria ter guardado os bilhetes para mostrar, mas ela não a mostrou. E o Greg falou que é tudo um trote que estão fazendo. Mas mesmo se é trote, tem algo estranho aí. Por causa que mesmo se fosse trote, alguém sabe que eles mataram um cara. Mas bom, a Buffy foi fazer uma apresentação, meio que um desfile. Ela foi fazer papel de drama. Mas quando ela vai começar, o assassino chegou atrás do Greg e começou a enfiar a faca nele. O que o Greg poderia fazer era tentar se defender ou gritar para todos olharem. Ou tentar de alguma forma se defender. Por causa que deu tempo do Greg olhar antes do assassino matar ele. A Buffy começa a chorar e ficar falando para eles olharem. Eles estão matando o Greg. E todos da plateia que está lá assistindo, ficam pensando que é tudo parte dela. Do que ela está fazendo. O que ela escolheu para se apresentar como um papel de drama. Então todos pensam que ela só está fazendo o papel dela. E isso é um pouco talvez estranho. Se fosse eu lá no meio da plateia, eu olharia para trás. Ela poderia chegar em alguém da plateia e virar a cabeça dessa pessoa para trás. Assim a pessoa ficaria espantada e todos lá da plateia olhariam também para trás. Mas aí ela sai correndo para ir atrás do Greg. Mas ela descobre que foi a ganhadora do concurso. E ela nem liga mais para o Greg. Pura hipocrisia, né? É. Aí ela vai e ganha. E depois quando eles vão indo embora, eles falam que o Greg não deve ter morrido. Por causa que não tinha nem sangue lá. Mas bem na hora estava passando o assassino lá, limpando o chão. Bom, aí a Cindy vai para casa e está na banheira. E lá o telefone toca com a voz do assassino. Mas era só o Bob fingindo. Aí depois o telefone toca novamente. E era o assassino ligando. E lá ele assusta a Cindy. Nisso era para ela ligar para a polícia. Mas aí quando a Cindy sai. Ele liga novamente o assassino e fala que está dentro da casa. E ele pergunta a Cindy aonde ele está. E ele está atrás do sofá. E ela vê que ele se levanta e fala para ela virar. E ele irá se esconder novamente. E ela vê que ele se escondeu atrás da cortina. Ela tem uma boa ideia. E se esconder. Mas o assassino sai com tudo e vai atrás dela. E ela tem uma boa ideia que é fingir que não sabe onde ele está. Ela sai correndo, subindo a escada e joga umas coisas. Jogou um vaso que bateu na cabeça do assassino. Isso era para ele desmaiar. Mas ele continua atrás dela. E ela joga até a avó dela. E um piano também. Aí ela entra dentro do quarto e liga para a polícia. Dizendo. Garota branca em perigo. Aí em dois segundos a polícia chega. Sim, em dois segundos. E o assassino sai correndo. Indo embora. Mas assim que o assassino sai. O Bob chega pela janela. Em questão de segundos. Mas cai da roupa dele. Uma faca e algumas coisas lá do assassino. Que parece ser do assassino. Ele tenta se explicar. Porque não tem nada a ver. Ele não é o assassino. Mas a Cindy não acredita. E fala para a polícia. E a polícia prende ele. Mas depois ela recebe uma ligação do assassino. Falando que pegou o cara errado. E ela vê que não era o Bob. O assassino até porque não teria como ser o Bob. Ele ser o Bob. Que ligou sendo que ele estava preso. E ele o Bob é solto. E aqui tem uma cena clássica que é do pânico. Bom, aí quando é a noite. Vem a repórter entrevistar uma garota que está no carro. O que a garota está fazendo. Lá a garota fala que está com o namorado. E que o namorado escuta um barulho. E saiu para ver o que era. E ela vai entrevistar. E ir lá. A repórter pergunta. O que já é um vacilo de você escutar um barulho. E sair para ver o que é. Se fosse eu sairia dali. E ia embora. Mas aí o assassino chega. E começa a matar a garota. E a repórter amostrando tudo. E querendo entrevistar o assassino. Bom, aí a repórter e o cameraman. Mas o cameraman sai correndo. É morto pelo assassino. Aí a Brenda e o Wei vão para o cinema. O Wei vai no banheiro. E lá ele começa a sentir algo fazendo cosca no ouvido dele. Aí ele decide aproximar mais ainda. O que é um erro. Eu mesmo olharia logo de cara para ver o que era. Mas ele encosta o ouvido todo. E o negócio aí ultrapassa a cabeça dele. Vai para o outro lado do ouvido. E vocês sabem o que é, né? E logo depois vemos a Brenda no cinema. Lá no cinema. Mas ela fica fazendo bastante zoado. O que também é um vacilo. Até porque lá no cinema. Já até parece um aviso. Não faça barulho. Mas ela fica fazendo barulho. E também dá spoiler do filme. O assassino chega. E o assassino chega do lado dela. E ela pensa que é o Wei. Aí o assassino pega a faca. Mas a Brenda fica fazendo tanta zoada. Que um cara pega a faca. E acerta na Brenda. E todos fazem isso. Todos que estão lá no cinema. A Brenda se ficasse calada. E sem fazer nenhum barulho. Evitaria aquilo tudo. Mas bom. Aí tem uma vítima que estava na festa. Que a Cindy deu. E lá. Ela desceu para a garagem. Que a cerveja está lá. Ela pega. Que a cerveja está lá. Ela pega. Mas ela começa a escutar uns barulhos de estranho. Eu sairia dali rapidamente. Talvez se ela fosse embora rápido. Talvez eu evitaria do assassino pegar ela. Mas aí o assassino vai até ela. Aí ela tenta correr para a festa. Mas ela não consegue. Então. Ela corre para ver se conseguia passar pela porta de cachorro. O que. O que claramente ela não conseguiu. Aí o assassino levantou a porta da garagem. Com a vítima presa na porta de cachorro. De cachorro. Aí ela morre. Porque a porta cai com tudo. E algumas outras coisas caem também em cima dela. Bom. Aí a Cindy e o Bob estavam no quarto. Mas logo aparece o assassino. E supostamente enfia uma faca no Bob. Aí a Cindy sai correndo. O que ela deveria fazer. Era pegar o celular rápido. E ligar para a polícia. Mas aí o Bob desce as escadas. Chega perto dela. E ela descobre que tudo aquilo foi armação. E que o Bob queria matar ela. Aí ela tenta correr. Mas chega o Wei que também está junto com o Bob. Nesse plano. Lá o Bob também fala que nunca gostou de mulher. O que é estranho. Por causa que ele falou que estava fazendo aquilo tudo. Por causa que a Cindy e o Bob não faziam aquilo lá que vocês sabem né. Aí eles tem uma ideia de um enfiar a faca no outro. Para os policiais não desconfiar dos dois. O Wei enfia a faca um monte de vez no Bob. Aí acaba que ele morre. Aí chega o assassino e realmente o de verdade finaliza. E enfia uma faca no Wei. Aí ele vai atrás da Cindy. E do nada a Cindy fica com o poder de voar. O que isso é bem estranho. Mas aí ela consegue jogar o assassino para fora. E bom. A Buffy tem um irmão chamado Duffy. Que parecia um cara bem estranho. E no final a Cindy foi lá no policial e contou tudo certinho. Mas aí a Cindy começa a ligar os pontos ao Duffy. E o Duffy sai lá da delegacia que ele é policial. E lá aquilo tudo era uma fantasia. E aquele jeito dele também. E ele vai embora junto com a repórter. O que talvez foi um plano dos dois. Causa todas essas mortes para ganhar mídia. Bom. Mas aí tudo acaba com a Cindy gritando. E passa um carro em cima dela. Mas esse foi o vídeo. Se você gostou se inscreve aqui no canal. Ativa o sino de notificações. E deixa o like. Que isso ajuda muito aqui para o crescimento do canal. E muito obrigado por quem assistiu esse vídeo até aqui. Tamo junto. E comenta aí o que você faria para derrotar o assassino de todo mundo em pânico. Então é isso aí. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Falou e fui. Tchau. 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 Tchau.